Quem tá feliz aí, hein? Quem tá feliz aí com 400 mil seguidores? Eu? Sim, eu. Super eu, mega eu, 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 eu. Obrigada, gente. Muito obrigada por tudo, viu? Vocês são demais, super carinhosos e amorosos. Eu só tenho muito amor e carinho pra retribuir pra vocês. Valeu, galerinha! Muito obrigada, Marioli. Muito obrigada, Merizinha. Muito obrigada, Paolita. Muito obrigada, Amanda. Amandinha. Muito obrigada, Cris. Cris. Lucas, my defensor. Todos vocês, super, super obrigada. E todos que estão aí, um beijo, um abraço e, sei lá, um queijo? Pode ser também, né? Beijo.